Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do 7 Days to Die, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez aqui novamente com o 7 Days to Die, tudo bem com vocês? Espero que assim, como sempre, já não se esqueçam de deixar no like, metralhando o like aí, beleza? E aí vocês estão me perguntando, Diego, aonde só que você está? Meu Deus, bom, bem simples, vocês podem ver o dia que eu estou ali, dia 9, né? E beleza, agora começou a lotar de bichos aqui só porque eu comecei a falar, né? Legal. Bom, eu estou aqui, né? Lá no lugar de gelo, tá? Eu tive que fazer o trajeto todo, peguei esse caminho aqui, ó, tá vendo? Que eu liberei no mapa, aqui, peguei a parte de baixo, fui por aqui e tal, fui meio que pegando as trilhas aqui, né? E diga-se de passagem, galera, eu descobri mais um trader, olha só, tem mais um trader aqui, ó, tá? A gente estava, deixa eu ver... Ahn... é que eu perdi o trader, mas eu acho que era um trader, um aqui bem capaz... Ah, a gente estava aqui, ó, aí eu fui reto aqui, subi a rua aqui, tá? Vim por aqui, ó, cortei aqui, tem um trader aqui, aí eu fui reto, tá? Fui subindo aqui no caminho, peguei uma entradinha na esquerda, tem outro trader aqui, ó. Aí, resumindo, né? Fui retão. Cheguei aqui, né? E comecei a dropar as coisas aqui, tá? O inventário. Ahn... coloquei a nossa... criei a nossa bancada de trabalho com isso aqui, também aqui tem 5 mil de ferro, eu, né, retirei todo o ferro do outro e tô jogando aqui de novo, demora pra caramba, né? Fiz uma anvil, peguei o advanced bellows lá do... do negócio que a gente já tinha, tá? Beleza, tô jogando as clays aqui, fiz isso, fiz a workbench, né, que eu já tinha o schematic dela, certo? Aqui, ó, workbench. Fiz uma range pra poder fazer a workbench, level 1, tá? A outra que eu tenho tá aqui, level 4. Ahn... coloquei no chão essa chemistry station, coloquei outro claim block, tá vendo aqui? Outro claim block. Desativei o lá da base antiga, né? Coloquei as plantações no chão, coloquei o bedroll, coloquei o campfire junto com a cooking pot, fiz um cooking grill e junto com o beaker. Aqui fiz algumas storage chests, né? Eu tinha feito... storage chests aqui, na verdade, né? Fiz algumas storage boxes, né? Mas eu tô sem tinta, então dá pra pintar. É... ordenei aqui por munição, itens aleatórios aí, né? Construção e tal. Aqui é comida e essa aqui é remédio, beleza? Então eu vou colocar mais uma storage box aqui, eventualmente, pra ser remédio, beleza? Ahn... e... ok, o que mais que eu fiz? Ahn... bom, já é dia 9 do jogo, né? Ahn... a gente tem nossa quest pra lá. Ok, cara, eu acho que eu... além de tudo isso, né? Ah, sim, 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 lembrei. Essa aqui é a nossa workbench, tá? Um desses traders, é... eu acabei fazendo uma quest deles de noite, tá? Juntei o suficiente pra comprar uma minibike chassi, tá? Enquanto eu ia e voltava de lá pra cá, tinham quests no meio do caminho aqui, tá? E... por exemplo, tinha umas aqui e tudo mais. Eu fui lá e fiz umas quests nessas casas, fiz umas quests aqui, liberei um pouco de dinheiro. E aí, na volta desse trader aqui, a primeira vez que eu vi ele, eu vi que ele tinha uma minibike chassi, né? Que é essa aqui, ó. Ou seja, peguei e juntei, teoricamente, todos os itens e vamos ver se na verdade dá pra fazer, porque eu quero brincar, né? Ó, um workbench. Minibike. Vamos ver aqui. Ah, tá faltando uma LED Car Battery, né? Beleza, acho que tá aqui que eu deixei aqui, ó, uma level 3. E aqui, ó, temos uma minibike. Dá pra fazer, tá? Lembrando que o minibike chassi tá trancado, o minibike handlebar tá trancado, né? Ou seja, não consigo fazer isso, mas... Eu encontrei... Tanto o handlebar, se dá uma chassi aí, sei lá em qual vídeo, Mas é que isso aqui é o vídeo de número 14 ou 15, acho que é 14, não sei... Não, acho que é 15, mas enfim... E achei o minibike chassi, né, no trader. Logo, juntei os itens que eu tinha e dá pra fazer uma minibike, porque eu tenho a receita completa, só não sei como é que eu chego nela, basicamente. Eu sei como eu monto a moto, mas eu não sei como montar as peças da moto. Ou seja, se eu achar as peças da moto completas, eu consigo fazer a moto. Bem resumido pra vocês, tá? Resumindo, na verdade, acho que o quê? Esses dois dias inteiros, né? De vai e vem, vem e vai, né? Ali do trader. Nossa bike tá aqui, a propósito, né? Não tem o dinheirinho que eu falei pra vocês, ó. Tô zeradão aqui de dinheiro. Beleza, a minibikinha tá lá. Show de bola, vocês podem ver que eu tô aqui perto da fogueira, né? Tô aproveitando ela aqui. E, cara, na verdade, acho que assim... Eu vou querer fazer essa quest aí. Mas eu acho que nossa prioridade aqui vai ser... Arranjar as roupas. Você pode ver que se eu tirar o poncho, eu fico com mais frio ainda, né? Por quê? Porque ele tem o Cold Resist aqui, né? Beleza. É... O que mais? Ai, meu Deus! Esqueçou? É pra gente fazer umas cloth pants ali, eu acho. Deixa eu ver aqui. Cloth. Patted cloth, né? É... Não. Não, aí. Ahn... Fiber pants. Pants, pants, não. As carçolas normal. Ahn... Patted leg armor. Patted chest armor. Boots. Cara, eu acho que é leg armor, né? Não sei. Não, leg armor não é, porque senão ele vai entrar aqui, ó. Lent fiber pants. Acho que não dá pra fazer pants, né? Pelo menos eu não tô vendo. O que é isso aqui? Cargo storage pocket mod. Decrease um crimers no pernambi 2 para entrar no modificacion. Pants, shirts, etc. Ahn, isso aqui é como se fosse o level 2 ali do negócio. Entendi. Só que isso aqui precisa de needle and tree thread, né? Da golem 7. Beleza. É como se fosse um upgrade, né? V2 aqui do storage pocket mod, né? Beleza. Ok. Bom, fiz o suficiente pra deixar uns ferrinhos a mais aqui. Ah, já sei o que eu posso fazer. Ah, Arnon. Arnon, né? Do torto ali. Iron Arrowhead. Aqui eu vou adiantar uma fenguinha. Beleza. E cara, eu acho que é isso. Vocês podem ver que eu tô gravando de noite mesmo. Opa. Tô gravando de noite mesmo, né? De boa. Não fica muito tempo. Você pode ver que minha temperatura sobe quando eu fico aqui em cima. Só que se você ficar muito tempo aí, você começa a pegar fogo, tá? Como é que eu sei? Bom, olha a minha vida. E eu acho que é isso, assim, de mudanças, né? Opa, temos a nossa minibike. Deixa eu colocar, na verdade, aqui. Beleza. Deixa eu ver a velocidade desse negócio. Aliás, deixa eu ver em Open. Refill. Nossa, mil? Ok. Bom, isso aqui, na verdade, a velocidade dele é normal, né? 10 ms. Defesa 90. Noise moderate. Tem moderate, né? O noise. Ok. Opa. Eu consigo transformar isso aqui em galão? Não, porque nem dá mais, eu acho, né? Eu gostaria de poder pegar uma dessas large tanks aqui, né? For Auger, blá, blá, blá. Aham. Aham. Vou deixar, na verdade, as gasolinas todas aí. Nem sei qual que é o stack máximo disso aqui. Crafting lots of 10. Não sei o que que isso aí quer dizer. Mas beleza. Bom, tá quase ficando o dia, né? E o meu objetivo aqui é pegar dinheiro, né? La Plata. Logo, vamos que vamos, né? Esperar só mais alguns minutinhos ali, até ficar umas 4, eu acho. Vamos mandar bala, vai. Vamos mandar bala. Vamos mandar bala. Vamos lá, nossa questzinha aí. Certo? E é isso. Já estou freezing de novo. Bom, minha expectativa aqui é achar roupas decentes, né? Porque eu estou com 2 graus, ou seja, a minha comida vai descer muito rápido. Até porque eu tinha 7, eu acho, por aí, de comida e já detonou tudo. Inclusive, no meio do caminho da viagem, né? Do vai e vem. Eu encontrei bastante Kogar, né? Kogar e aquela... Ah, é tipo um guepardo, sei lá. Ah, não lembro o nome, mas é Kogar. Cobra, coelho e tudo mais, né? Resumindo, então... Eu achei bastante bicho, ia ser bastante comida até, né? Por isso que eu consegui me manter, né? Basicamente. Por isso não, né? Foi assim que eu consegui me manter. Deixa eu guardar... Oh, meu santo, está difícil aqui, hein? Deixa eu pegar isso aqui, porque eu pego umas barritas ali de ferro, né? Sempre bom ter. Até porque minha marretão ali está... Está meio que pedindo para sair. Está... Literalmente meio que pedindo para sair. Isso aqui é bom, porque você consegue ter chance de dropar... É... A Workbench em si, né? Eu nunca consegui dropar, né? Mas, enfim... E é bom aqui, porque tem esses negócios aqui, ó. Fica nice. Sim, eu sei. Eu não ativei a quest ainda. Eu sei. Beleza. Breath. Faz tempo que eu não vejo Breath. Cloth Fragments. Boa. Lembrando que qualquer coisa a gente pode escalar aqui para a nossa... Para a nossa... Junk Turret. Valeu. Ammo Pile. Ótimo. Agora uma Ammo Pile. Eu amo me alguma Ammo Pile. Boa delícia. Eu ainda estou freezing, né? Freezing cold. Opa. Tomou. Morreu, morreu. Ah, e... Nesse vai e vem todo, né? Acabei que eu fiquei com 4 pontos. Mas não exatamente do vai e vem. E sim por causa da... Ó, olha só. Mas sim por causa do... Ah, é. Quanto que vende isso aqui? Ah, 4, 2, 3. Dá para vender. Mas sim por causa da... Da invasão, né? Outro zumbi lá no episódio passado, eu acho, ou não? Sei lá. Por aí. Ou seja, né? Só tem alguns pontinhos aí para... Meio que... Gastar, né? Ou seja, por que não gastá-los agora? Certo? Vocês esperaram bastante. Better Barter, cara. Sim. Por que a gente consegue ter... Trader's Secret Stash Shows. Better Loot aqui, ó. Better Loot. Ok. Daring Adventure. Position. Elec. Trutioner. Sei lá o que. Rangam. Pode ser uma que eu coloque. Pain Tolerance. The Huntsman. Isso aqui é bom. Se você quiser... É... Pegar mais comida, né? Mais itens e tal. Skull Crusher. Esse aqui, eu acho que é um dos que eu vou querer, né? Precisa de Strength Level 5. E eu acho que eu consigo. Strength Level 5. E aqui, ó. Deixa eu colocar mais um aqui. Power... Vamos ver. Craft Quality Level 4, né? Good Lead Hammer. To use 30% mais damage. Power Attack 120. Two Standard Enemies. 40% de chance to knock down enemies. And 20% chance for Power Attack to knock down nearby foes. Ok. Lembrando que é tudo Power Attack, né? Então, tem que fazer os ataques carregados, né? Vou pegar isso aqui. As sementinhas eu tenho lá em casa, né? Mas não consigo transformar as sementes, né? Nos itens mesmo, né? Então, pouco importa. Não vou me importar muito com isso. Electrical Parts. Opa, tô aqui pra... Não exatamente pra isso que eu queria, né? Mas eu tô aqui pra isso. Com certeza. Speakers. Vou levar. Não tenho nada pra fazer. Quebrar a mudinha aqui. Temos um Gore Block aqui. Faz tempo que a gente não vê um Gore Block, hein? Não tem nada ali. Quebrou o que aqui? Ó, só uma só. Já foi. Beleza. Ah, aqui, aqui. Beleza. Bom, acho que não tem muita coisa, então, nesse... Nesse ponto aqui. Nesse ponto, né? Ô, beleza. Ah, esses bichinhos que eu falei pra vocês, ó. Que me atacou bastante, assim, né? Entre aspas. Ah, isso aqui é um... Um Gore, né? Que eu falei. Ó, tá vendo como é fácil? Botou a... Botou a... Botou... Ó, olha o quanto de carne que vai dar isso aqui, ó. Veja bem. Botou a turret no chão, ó. Zerou. Ó, tá vendo, ó. Vem cinco de carninha aqui, ó. Excelente. Bom, gente, como a gente já está aqui fora, né? Eu vou colocar nada mais, nada menos. É... Que esses... Itens aqui. Tais, quais. Esse... E esse. Eu vou deixar lá dentro. Ah. E acho que esse aqui também. Olha o nosso espaço agora, né? Aumentou bastante aqui a nossa... Quantidade de itens carregados, né? Dobrou. Olha só que maravilha. Entrando aqui, novamente, como se... Nada tivesse acontecido. Ó, temos uma Destroyed Workbench... O que que eu falei pra vocês? Dá pra gente encontrar, né? A Workbench e tudo mais. Beleza. Ai, ai. Ok. Até que, na verdade, a gente nem precisa mais, né? Porque... Como a gente já... É... Já tem todas as coisas aqui, né? Tá de boa. A gente já tem a Workbench lá em casa, né? É... Então... É... Qualquer coisa, é só usar o bloco lá, né? Do... Da housezinha lá e já era. Ah... O que eu ia fazer? Ah, tá. Eu ia colocar... A gasolina. Só pra completar o tanque ali. Beleza. Ai, tem... Eu peguei um... Esses canos aqui. Beleza. Só pra tirar do inventário, né? Veja bem. Ah, eu ia colocar também... É... Tem um level aqui, não. Opa, um porquinho aqui, ó. Porquinho, porquinho. E aí, porquinho? Lembrando que o javali, ele te ataca, tá? Então, acho que se eu colocar aqui... Ah, ele vai mandar bala no porco também. Beleza. Nossa, detonei o porco. O javali, na verdade, né? Beleza. Ou levou um power attack, na verdade, que acho que nem precisava, né? Ah, deu 30 o javalizinho, ó. Que coisa. Deu mais que o... Que a cougar lá, ó. Que a lince, né? Sei lá. Você vai pro chão. Errei. Vai de novo. Vai enfiar no buraco aí. Entendeu? Um caça a pouco. Beleza. Vamos... Vou pegar isso aqui. Antes de mais nada, né? Vamos pegar a nossa turleta. Ah, beleza. Ele não tem nada. Vamos ver aqui em cima. Dois jarritos de água. Que isso aqui? Mushroom Spores. Oh, que? Oh, meu Deus. Ih, vai dar um combo. Tome. Beleza. Temos uma... Um comprimido aqui. Que eu acho que eu vou acabar tomando. Só que eu vou tomar uma dessa aqui primeiro. Dá 40 de health. Dá bala. Boa. Ele vai regenerando a minha vida igualmente, né? Moneição. Cobblestone que eu vou usar e muito isso daí, na verdade. Errei a pasada ali. Um crawler. Um spider zombie. Oh, beleza. Bichinho, ele anda tão lento, né? Que, tipo, você se atrapalha na porrada. Não morreu ali, né? Ele levou só um stunner. Um stunner effect ali. Ou seja, se eu stunar ele e bater com o power attack. Opa, aí sim, hein? Aí sim, hein? Defear. Feather poncho. Nossa, mas esse... Duster é... Sim, 500 vezes melhor do que a minha... Que a minha roupa, ó. Nossa, ele tem uma defesa do caramba melhor. Bem melhor do que o meu... Ótimo passagem. É... Bom, já achamos então uma defesa melhor contra o gelo. Mais uma excelente. Excellent find. Where... Não. Esse daqui não. Beedie o top. Ahn... Ok. Acho que já achamos uma roupa melhor. Nós estamos achando bastante coisas interessantes aqui. Ahn... Bugou? Bugou, mas sei lá o que aconteceu. Where... Deixa eu dar um modify. Dá pra colocar? Dá, beleza. Where... Ou seja, agora a gente já tá com roupas bem melhores, né? Pra nos defender aí do gelo, né? Estamos com bem mais defesas, né? Errou. Morreu. Oxe. Outro... Caiu ali. Nossa, outro stun. Ô, louco. Não morre, não? Oxe, que isso? Nossa, o terceiro stun ali. Ô, demorou, hein, cara? Pelo amor. Pelo amor. Ó, um cofizinho. Eu vou mandar bala aqui. Até porque eu vou tomar água, né? Usei o comprimido ali, né? Então, ele vai começar a tomar dano. Dano não, né? Mas uma... Subtração muito rápida. Na... Na... Água, né? Um LED ali. Um bottle of water. Vou levar uma, na verdade. Onde que estão quebrando essas coisas? Eu não tenho a menor da menor ideia. Isso aqui pode encontrar pure water. Boa, pure mineral water. 60 de água, stamina, regeneration, 15... Effective digestion, 15% e... Duração de... De 5 minutos, né? Working stiff tools. Outra new gun. Ok. Beleza. Nossa. Só a alminha só. Deitou. Tô vendo um negocinho ali. Um foul trash. Não sei nem como é que eu consegui acertar ali, mas beleza. Ainda mesmo com uma golden rodzinha ali de... De brinde. Maravilha. Só um gordão. Ah, eu acho que os golpes, né? Que tem chance de acertar os dois bichos. Os bichos, né? Próximos, né? Acho que é só com o ataque... Bom, pelo jeito, com o ataque normal é... Foi certeza agora, né? Mas com o ataque... É... Carregado, né? A certeza tá, na verdade, com o ataque carregado, né? Ah, temos um food pile aqui, ó. Large beef ration... Ration, né? Beleza. Aqui, pô, vou levar todas essas comidas aqui. Que que é isso aqui? Foul trash. Nitrate powder. Cupboard. Cold sink. Ó, mais um pouco de LED. Terrinho lixo. Electrical parts. Beleza. Temos um cara aqui, bem... Uma olhadinha, né? Beleza. B tá aí no chão. Espera aí. Errou. Foi. Cruzou a perninha, até. Trançou as perninhas, até. Você sabe que o negócio é bom, quando dá até as trançarinhas na perna. Beleza. A comida deu a... Deu just right, né? Essa mecânica de você... Talvez você upa um level, né? Você ganhar... É... Vida e... Estamina, eu achei bem legal, na verdade. Duffel bag. Patted boots, ó. Eu vou comer aqui, ó. Ok. Essas daqui eu vou comer. Até porque a outra ali é melhorzinha, né? Então... Dá mais vida, né? Dá mais comida, na verdade. Mais faciedade. Beleza. Temos uma aqui atrás também. Dói em mim, eu vi essas cadeirotas aí. Não consegui pegar. Dói. Inventory is full. Vai, solta aqui. Eu tô carregando três plunge fiber no meu bolso, eu não sei. Ah, legal. Pronto, achei já que... O bicho ia vir carregadão. Pô, tu não cai fácil não, hein, meu nove. Bombas. Esse aí não cai fácil não, hein. Bicho chato, meu. What? Nossa. Tomou já. Já era. Já virou uma estrela. Quebrar com o machadinho, né? Ah, Sledgehammer. O que a gente precisa pra fazer Sledgehammer? Nossa, 75. Ok. Ah, o Steel Warhammer, galera, muito melhor do que o Iron. Não, é tipo, chega a ser quase o dobro do dano, tá? Só pra vocês saberem, né? Chega a ser quase o dobro do dano. Nossa, o que aconteceu? O Meiazinha correu, me deu um dash ali, hein. Segurou o Shift ali, o NPST. Não, foi uma sessão de tortura aqui, hein. Não, foi uma sessão de tortura aqui. Deixa eu ver um negócio. A minha, ela tem menos Cold Resist. Tá, beleza. Eu consigo resistir menos, né. Ou seja, eu quero resistir mais a Cold. Até porque agora, a nossa nova base está aqui no bioma de gelo, né. Apesar de, galera, o que vocês acham da base aqui? Vocês acham que ficou legal? Vocês acham que tá bacana? Eu acho que a base aqui é interessante. Nossa senhora. Minha turte, cadê? Ok. Bichinho ali, bateu na porta. Cadê aquele treco que eu acabei de pegar? Eu não estou vendo. Esse aqui. Tchau. Não vi o lixinho. Ah, tá cheio. Não mais ruim aqui. Como? Ah, tá. Porque eu tô dando scrap naquela plata. Nossa, três breaths. Três breaths. Nossa, é três brush. Três brush. Opa, que isso? Tá me teleportando aqui o negócio, hein. Beleza. Bom, ali é ali, né. Aqui é aqui, lá é lá. Opa. Tá estando ali. Vamos pôr attack, monstro. Tchau. Criticulzinho. Ó. Lucky glasses. Nossa, olha só. O nosso óculos. Eu não sabia, mas o loot bônus, ele afeta até mesmo... No bônus, hein. Oh, legal, hein. Não sabia, não sabia. Bem legal. Vou terminar aqui. Vamos ver. Dez segundos. Só mais dez. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Três. Uno. Ah. Jesus. No último segundo. No último segundo. Eu tenho mais três lockpicks. Deus. Dios mio. Mais dois. Dios mio. Mais o último. Oh, sério. No último, hein. Pô, sério. Me lhe deve. Ataques por minuto. Estamina costa. Gusta mais. Olha, o machete é bom, hein. Vou levar. Vou levar, mas, né, já tô até prevendo. Desmontou. Carregadão. Arranca o cabeção. Opa, esse aí nem carregadão, mas já arrancou o cabeção. Deixa eu usar isso aqui. Beleza. Opa, uma duffel bag. Blast jars. Nada. Cloth. Minha mobile. O que é isso aqui? Armor rating. Mais dois. Hum. Hum. Ah, tá. Deve dar scrap nisso. Ah, mas não vai dar pra fazer um negócio aqui? Calma aí. Aí, calma aí. O que é essa porta aqui no chão? Pra nada. Temos uma bagzinha ali. Laundry. Não, isso não. Aqui. É, dá pra mexer com mais alguma coisa aqui? Acho que não, né? Pra aqui não, acho que não dá pra mexer com mais nada. Ah, dá pra colocar aqui, eu acho. Pera aí. Where. Modify. Aí, ó. Dá pra colocar lá. Boa. Ok. Ah, tá. A gente tem que dar um where aqui. Pegou. Pateou. Passou. Ih, cara. É só isso? Essa casa? Olha, aquela porta ali é aquela ali. Basicamente. Tá um lockage no passagem. Isso aqui não tem nada. É... Bem estranho, né? Na verdade, essa daqui não ter aquelas montes de chest, né? E tal. Hum. Estranho. Papelzinho. Ó, mas mesmo assim eu tô com... Tô sofrendo com dano de... Gelo, né? Se eu andar com a tocha aí na mão, dá uma ajuda, né? Deixa eu dar uma ajuda de 4 graus, por aí. Bom, melhor do que nada, né? Com certeza. Aí, como eu entro na moto, né? Eu fico com frio, né? Porque eu tô com o vento batendo na minha cara, basicamente. Então, dá pra ficar quente quando você tem um vento na sua cara, né? É mais complicadinho, né? Maravilho. Vamos chegando aqui no Trader. 100 metros só. Tá ali, ó. Logo na frente já. Bem próximo aqui de uma Junkyard, né? Dá pra gente passar ali pra coletar bastante... É... Itens, né? De carro e tudo mais. Caso necessário. Mesmo. Esse aqui é o nosso Trader, tá? O nosso vizinho, o Trader, né? Aquela Workbench tá quebrada, tá? Por falar nisso. Aquela ali, ó. Quebradíssima. Broken. Olha só! 150 munições, hein? Cara, mas... Com certeza, 150 munições não valem. Ah, e ainda mais é a Hollow Point, né? Target Armor, mais 100%. Block Damage. Ombas! 1810k de XP, acho que é o P1 leve aqui, hein? Ó, o P1 leve. Show! Miner 69... Uh, dá pra colocar Miner 69, ó! Great Quality Tools. Mother Load. Que é isso aqui? Ah, é o... Harvest Mais, né? Cara, eu vou mandar a bala aqui, ó. Beleza. E ele é Strength Level 7. Tá, o que eu posso vender? Ó, isso aqui não vale a pena, tá vendo? Vale 11. Isso aqui é, acho que é 230. Não vale a pena, né? Quebrar isso aqui também, pelo visto. E eu acho que é só, né? Ó, é... Venderia por 11, né? Fashion Creed. Venderia por 11. Agora cada uma é 34, né? Meio que deu uma... Triplicada. Aí aqui, ó. Já temos, eh... Bike... Eh... Chassist. Ok. Muniçãozinha de 12. Armor Piercing. Grrrr... Blah, blah, blah. M60 Machine Gun, ó. Galera, M60 é demais. 10% maior looting. Arch of Mining. Less damage from collapsing mines. Descent. Offer State Schematic. Generator Bank. Ah... Iron Reinforcers Club. Ah... 10% de plazgeri. Agora, agora, esse First Aid, acho que é Magic, que aqui é bom, hein? Vamos comprar. Beleza. E, bom, galera, é isso aí, então, tá? Vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar um like, comentar, se inscrever no canal, caso não for inscrito. E é isso aí, galera. Um cheio de zumbis aqui. Falou, valeu, até o próximo vídeo. E tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.